VINAMÍDIA Bom, vamos agora descobrir uma criança que certamente nos vai encantar a todos ela que foi selecionada porque nós temos estado a selecionar crianças para participarem da rubrica Kids no A Tarde é Nossa e hoje descobrimos mais uma, não é? É verdade, trazemos um rapaz um na verdade que ele canta, dança tem estado a conquistar o coração de quem está pelas redes sociais com os seus vídeos, não é? que estão disponibilizados por isso é que hoje faz parte desta que é a nossa rubrica onde damos destaques às nossas crianças ele vai contar-nos um pouco mais sobre a sua história e vamos ver também vamos fazer aqui alguma demonstração daquilo que ele sabe fazer vamos receber na nossa rubrica Kids no A Tarde José Vieira André José! bem-vindo! José! estás bom, José? vem aqui a dar um abraço estás bom, mamãe? olá, José! bem-vindo! está tudo bem? sim como é que te chamam em casa? é José também? cobaia cobaia? sim cobaia chamam-te cobaia senta-te, José estás bonito quem te vestiu? quem me vestiu? o meu pai o teu pai então chega já dá-se um abraço ao tio Igor um beijinho aqui até a Elisete aquelas senhoras nem um oi nem um boa tarde merecem boa tarde boa tarde mas ô cobaia mas tu a impressão minha é que tu já estás a calçar com o tio Igor vem daqui vem vem você já está a calçar comigo cobaia põe aqui o coiso estás a fazer planos no calçado descalçava já depois da atuação levava já isso calçava já na sexta-feira quantas calças cobaia? está calçado quanto cobaia? calço 43 xê não 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 cobaia é um fenómeno eu acho que ele quis dizer não 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 disseste bem 43 23 o tio Igor calça 44 que o Igor calça 44 e tu calças 43 não queria dizer 23 ah 23 por isso é que viste com essa t-shirt onde tem o número 23 23 dos Lakers boa boa e tu ó José vamos fica mesmo aqui em pé fica mesmo aqui em pé não senta o santo é muito novo ó José mas então cobaia né cobaia as famosas assim cobaia filho de quem? do panda filho do panda quem é o panda? o panda é meu pai é o teu pai está onde? está a filmar? sim é lutador não? não ah não é lutador ah pensei que fosse lutador eu estava aqui já a fazer o Zoom é o senhor que está da Zoom aí a filmar ah ok eu gosto de o panda ok então diz-me uma coisa tu sabes que esta rubrica aqui de Se Notar Nem Nossa é para vocês é para as crianças não é? sim e tu achas que tu merecia estar aqui? sim porquê? diz lá meu amor porquê? porque eu tenho muito talento e como é o teu talento cobaia? o meu talento é cantar cantar? cantas muito? sim cantas o que afinal? a flow house cantas e danças também não é? sim sabes dançar? mãe não danço muito e não danças muito porquê o cobaia? porque estás preguiçoso estou-te a ver estás preguiçoso não não estás? não não estás sabes quem que ajudou-te a estar aqui? sim quem é? a Tia Domingas Tia Domingas eu perguntei-lhe isto porque esta senhora Domingas é um exemplo de de persistência insistência resiliência de determinação Eliseta esta senhora eu acho que está atrás de mim ou a minha atrás não sei há coisa de agora fiquei confuso português tem destas coisas há coisa de dois anos a sério? a senhora enviava-me mensagem quase que diariamente é verdade a fazer o pedido do cobaia a pedir-me Igor por favor por favor eu disse olha a Zimbo tem um programa infantil que era o Canucos o Canucos vamos mandar eu disse pô vou ajudar o rapaz não tem de ser no teu programa e até onde nos lembramos não é a rubrica Kids no Atena ficou fora do ar durante algum tempo e como eu chorei a semana passada a senhora também tem um grande sentido de oportunidade mandou-me disse está a ver Igor estou-lhe a chatear para estar aí o meu sobrinho há séculos que o Igor está-me a dizer vou ajudar e nunca leva o rapaz está a ver o que Deus lhe fez está a ver Igor vai continuar a resistir eu disse olha a próxima semana o seu menino estará no programa e ele aqui está e aqui está aquela senhora meu Deus dona Dominga um peixe muito grande e obrigada pela persistência cobaia onde é que tu vives cobaia? eu vivo no Calemba 2 Calemba 2 sim quer dizer a esta hora todos os teus amigos os teus vizinhos estão a assistir ao programa sim avisaste a todo mundo que estarias aqui o que é que disseste lá em casa que farias aqui hoje no programa? eu disse vou bombar e vais bombar mesmo sim vais bombar a fazer o que cobaia? a cantar cantar? sim fazendo uma rima para te falar faz uma rima sim sou pedra bruta livros e sapato deixe de conta que trazemos impacto não vi para ratificar nada só vi para vir mostrar o meu trabalho fora de brincadeira porque a coisa é séria não aprendi nada na beira e se só abusou com finhaça vamos apanhar para ter respeito do amanhã Achado Flow o compositor nós cantamos tipo motore destilou gostei tem atitude atitude quem que escreveu estas rimas? é o Achado Flow Achado Flow quem é Achado Flow? chama-se Marcos é o teu agente é o teu compositor meu compositor é o teu compositor já tens algumas músicas gravadas? quantas músicas? tem um tem uma no AKM e uma no Tocalipsa tu conheces o AKM? sim conheço estás de outro nível cobaia e eu queria cantar esta música aqui a que gravaste no AKM? sim qual é o título? me segue me segue então esta mesmo que vais cantar sim estás bonito meu puto então as tuas músicas já estão a tocar? já tu tens noção de que há um público infantil que te está a acompanhar está a seguir sim tens cuidado quando o teu como é que te chama o teu compositor? Marcos o Marcos quando o Marcos está a escrever alguma música tens o cuidado de dizer tio Marcos isto não se calhar isto não porque vais chocar as crianças tens este cuidado tens esta noção sim precisas ter cuidado nas tuas letras no que vais dizer no que vais cantar sim não te esqueças meu amor Cubaia tu ainda és uma criança está bem? sim e tu estás a estudar Cubaia? sim que classe é que estás a estudar? a quinta estás com quantos aninhos? doze doze anos já estás de férias agora? sim e vais passar de classe? sim vou passar de verdade Cubaia? vou qual foi a nota mais baixa que tiveste este ano? quatro quatro este recupereste quatro esse quatro já subiu? já saiu de quatro para quanto? para nove uau era um dez mesmo assim está a faltar um aí era um dez mas como já é nove então vamos aceitar sim vamos aceitar quero você no futuro profundo deixa em conta que o game é duro convocê com o último é duro crescer na mentalidade não na idade deixa em conta da capacidade agora pergunta a minha idade olha a tua idade doze eu não posso tirar nem tu podes nem tu podes porque senão elas não resistem desmaiam aqui estás em forma treinas também? treinamos quem é que te fez este corte de cabelo? Adi meu barbeiro o meu também chama-se Adi será que é o mesmo Igor? é o mesmo? não como é que tu sabes que não é o mesmo? porque o Adi vive no Calambados e o Igor vive onde? sabes onde é que o Igor vive? não se calhar o Igor é teu vizinho e tu não sabes nunca viste o Igor na tua rua? não deve ser deve ser o Igor o Igor Júnior olha então vais fazer o seguinte como tu eu estou talvez já na dimensão de uma estrela está vendo? obrigada uma estrela então olha precisas de beber uma aguinha sim aquele sumo que tu preparaste para afinar aqui alinhar a voz sim vais, bebes e depois nós anunciamos para cantar está bem meu amor? sim vai lá vai com a atitude com a atitude xê 12 anos 12 anos 12 anos calça 43 calça 43 olha você que sai do outro lado nosso querido telespectador você precisa de ter consciência de que o programa existe para si e de que o programa mais do que mais do que um telespectador não é? nós queremos ter um telespectador que participe que ajude a melhorar os nossos conteúdos esta rubrica é para dar oportunidade ao seu filho você tem um filho existem crianças Elisete extraordinárias absolutamente extraordinárias pintam cantam começam a ler cedo a falar muito cedo este tipo de crianças nós queremos aqui existem crianças que até falam sobre saúde como se fossem adultos é impressionante então aqui o kit não tem nem exatamente para trazerem estas crianças talentosas que poderão inspirar outras crianças porque são várias que acompanham também o nosso programa e porque hoje o dia é reservado ao Cubaia é o momento dele de brilhar já estamos em condição de chamá-lo vamos agora ver a atuação de uma estrela infantil que vai certamente encantá-lo prepare-se porque ele é uma bomba que vem do outro lado do oceano Cubaia filho do panda bombas que venham do outro lado do oceano vamos embora vina media